No episódio de Segunda-feira de Terra e Paixão, diversos acontecimentos impactantes tomaram conta da trama. Marino, um personagem misterioso, surpreende a todos ao anunciar que continuará na delegacia de Nova Primavera, deixando muitos curiosos sobre suas intenções e como isso afetará os outros personagens. A rivalidade entre Petra e Irene atinge um novo patamar quando Petra ofende Irene, destacando o crescente conflito entre essas duas figuras de personalidades fortes. A audiência está ansiosa para ver como essa animosidade se desenvolverá. O momento mais marcante do episódio ocorre quando Caio, filho de Antônio, toma uma decisão ousada e dramática. Ele rompe relações com seu próprio pai e deixa claro que se tornará seu inimigo se Antônio não devolver as terras a Aline. Essa reviravolta promete mudar significativamente os rumos da trama e as relações entre esses personagens, criando um clima de tensão e intrigas. Além disso, Caio faz um pedido para trabalhar com Ademir, que, surpreendentemente, oferece uma sociedade ao sobrinho. Essa oferta de sociedade pode trazer à tona novos conflitos e alianças na história, mantendo os telespectadores atentos ao desenrolar dos eventos. Um elemento sinistro entra em cena quando Silva comunica a Marino que foram encontrados indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Juan. Essa descoberta lança dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Juan e suspeitas sobre quem pode estar envolvido nesse crime misterioso. A tensão entre Aline e Irene atinge seu ápice quando elas têm uma acalorada discussão. A rivalidade entre essas mulheres determinadas é um dos aspectos mais cativantes da trama, mantendo a audiência envolvida. Um elemento intrigante é introduzido quando Kelvin compartilha com Marino que viu Juan conversando com Agatha. Essa conversa pode ter implicações significativas no enredo e levanta questões sobre os segredos que estão por trás desse diálogo misterioso. Aline não consegue esconder seus ciúmes ao ver Caio abraçando Graça, adicionando uma camada adicional de complexidade e AOS relacionamentos na novela. Para intensificar a trama, Irene toma uma decisão drástica ao contratar Graciara para invadir o quarto de Hélio, com o objetivo de ser flagrada por Petra. As motivações por trás desse plano são obscuras e deixam os telespectadores ansiosos para descobrir o que está por vir. Por fim, Petra chega à pousada para visitar Hélio, e isso pode levar a mais confrontos e reviravoltas nos próximos episódios.